Item promoção especial na Casa Bela Conceito, Super Combo, um sofá retrátil reclinável, duas poltronas, uma mesa de centro, você paga R$ 4.999 preço de avista ou 12 vezes de R$ 499,90. Essa promoção você encontra na Casa Bela Conceito, Casa Bela Conceito em Sobral, na Coronel Diogo Gomes, no centro da cidade e Casa Bela Conceito na cidade de Tianguá. Casa Bela Conceito, tudo para o seu lar! Acesse sobralnamidia.com.br, o compromisso com a verdade.